Boa tarde gente, tudo bem com vocês? Olha as minhas bebezinhas, minhas sementes daqui de polinização, amarela dobrada com rosa, quatro já estão com dez dias que eu plantei antes, essas daqui eu plantei depois, mas já estão nascendo, então aqui da minha vagem deram só oito, só oito sementes, mas oito se crescerem fortes e saudáveis, muito bem já, né? Olha só essa daqui, que pena que não dá para vocês verem quanto ela é perfeita, eu não tenho identificação dela, mas é uma simples, mas maravilhosa, né? Foi o meu primeiro enxerto que eu comprei quando comecei a colecionar as rosas do deserto, essa maravilhosa aqui, ó, hoje, adquiri ela hoje, linda, né? Linda, linda. Essa daqui foi daquele dia aqui, ó, mas esse eu dei uma abridinha nela porque ela não vai terminar de abrir totalmente. Ela tá vendo, ó, ela dá bem mais amarela que eu comprei do meu colega, ela dá bem mais amarela. E aqui eu tenho a minha querida Black Clube, deram bastante botões, ó, daqui uns dias eu já vou fazer enxerto desse galho aqui, que ele está bem maduro, ó, na hora que terminar a floração, hoje eu vou fazer enxerto dele. Aqui eu tenho uma simples, olha só no botão, o botão tá bem roxo, né? Era para ela ter saído mais roxo que quando eu comprei. Gente, olha a minha beleza, amarela simples, não sei se vocês repararam, mas eu amo as folhas, as flores simples, né? Assim ser dobrado. Olha essa daqui, ó, enxerto, ó, é o enxerto que eu fiz, que já cresceu, ó, e está dando flores. Eu fico tão feliz quando isso acontece, de um enxerto que eu fiz, já está florindo, fico muito, muito, muito feliz. O assunto de hoje é a adubação. Eu vou adubar, ó, faz três meses que eu adubei com o NPK 4148. Hoje eu vou adubar com o Forte Rosa do Deserto, que ele é a composição de, só um pouquinho, ó, 10 nitrogênio, 16 fósforo, 12 potássio, que esse é o NPK, né? Daí tem mais cálcio, mais magnésio e mais enxofo. Então, ele é um adubo excelente, excelente. Eu nunca tinha usado, mas por ver tanto, né, falarem tão bem, eu vou adquirir ele e vou começar a usar. Então, aplica-se uma vez por mês, ó, a cada 30 dias, ó, a cada 30 dias. Então, eu vou usar ele, né, daqui a um mês eu aplico novamente e vou, de 15 a 15 dias, adubar com os orgânicos, né, que eu comecei com os orgânicos e não parei, casca da farinha de ovo triturada, humus de minhoca e farinha de osso, farinha de osso. Ó, aqui tem uma colher de sobremesa, o vaso, ó, vaso médio, né, esse vaso é grande, eu posso colocar duas colheres de sobremesa ou uma colher de sopa, ó, ó, não precisa ser muito cheia, ó, não precisa ser muito cheia e vou adubá-las, ó. Logo em seguida, eu posso regá-las, né, se não tiver tempo de chuva, é, né, você deixa que a chuva vai fazer o papel da gente, né, vai fazer a irrigação. Mas, se não tiver dias de chuva, você mesmo vem e rega em seguida, tá, aplica e rega em seguida. Então, esse vaso aqui é maior. Eu coloquei duas colheres de sobremesa. Ó, conta aí esse enxerto aqui, ó, lindo, maravilhoso, ó, olha aqui, o enxerto está aqui em cima, ó, ó, aqui está o enxerto, nessa cicatriz. Aqui para baixo é o cavalo, é a planta onde foi feito o enxerto, né, a planta mãe. Aí, olha só o broto, vai subindo, subindo, subindo e o broto também vai dar flores, né, e flores diferentes. Ó, a folha dessa planta do cavalo para essa aqui do cavaleiro, diferentes. Então, vão surgir plantas diferentes em uma só planta. Por isso que é bom quando você compra, né, o enxerto, você observar. Se já tiver um, nem essa chegou para mim hoje, já assim, com esse cavalo desse tamanho, eu não vou cortar, eu vou ver a floração, né, E depois vou deixar assim mesmo, igual eu tenho outras com o cavalo do enxerto já com broto grande, eu não vou tirar. Eu vou tirar depois que ele floreir e eu ver qual é a floração, né, se eu vou fazer enxerto, se eu vou colocar o galho para enraizar, né. Então, é sempre bom, né, você compra uma planta e ganha outra, né, você compra duas plantas, né. Eu vou deixar e mostro para vocês depois, tá, que flor que deu aqui. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, se inscreva, por favor, no canal, compartilhe, por favor, deixe o seu joinha, deixe o seu like, para ajudar esse canal a crescer a cada dia. Muito obrigada, Deus abençoe infinitamente a vida de vocês e até o próximo vídeo. Obrigada, Deus abençoe.